Chegamos ao dia 22. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela, caramba. Dia bom para todos os signos. O sol ingressa em Sagitário e nos contagia com bom humor e otimismo. Faça os caldapés com girassol para trazer sucesso. Na numerologia temos o 4, que desperta um egoísmo total. Vai ficar pão duro hoje, materialista. A cor é azul, o aroma é sândalo. O anjo é o rei El, Deus do socorro. Horário das 9h20 às 9h40. Saúl 53. A pedra adora o lápis azul e banho rosa. Hoje é dia do músico, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Celebração Ica, a deusa greco-romana Artemis. Número da sorte 8. Coloca em sua casa um monte de quadro de lua crescente. Decreto. Eu sou o resultado de minhas crenças. Acreditar, acreditar e acreditar. Sempre.